O ND+, vai ser premiado na categoria de comunicação do Top de Marketing e Vendas. O prêmio da Associação de Dirigentes e de Vendas de Marketing do Brasil, a DVB, vai ser entregue hoje à noite numa cerimônia muito bonita no Centro-Sul, aqui na capital. Os cases foram selecionados por professores da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que dá um banho. Entre eles, o nosso portal. Gostei. O portal ND+, ainda é um bebê do Grupo ND, mas um gigante quando o assunto é informação e referência em notícia. 58 profissionais espalhados por Santa Catarina estão antenados em tudo o que se passa no Estado. É ali na rua, no bairro, na cidade onde a gente mora, que os fatos surgem e a vida se movimenta. E a gente, naturalmente, como ser humano, tem interesse em saber aquilo que acontece em tempo real. E é aí que entra o portal ND+, e a tecnologia, que nos permite a um clique saber o que está acontecendo e aquilo que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Lançado em 2019, o ND+, não para de crescer. É líder absoluto do segmento em Santa Catarina. No primeiro semestre de 2021, foram mais de 139 milhões de page views, quase 6 milhões a mais que o segundo colocado. O faturamento, no mesmo período, aumentou 893%. Os nossos planos nos apontavam que talvez, meados do ano que vem, a gente chegaria nessa posição. Mas, graças a Deus, com esse trabalho bastante duro de todo mundo, a gente conseguiu um fato que eu considero inédito. Nós temos um concorrente bastante forte localmente e conseguimos ultrapassá-los e ultrapassá-los bastante bem. Nós temos uma equipe 100% dedicada aos nossos clientes, então a gente tem um atendimento exclusivo. E é isso que faz dar certo, é isso que faz acontecer. Então, a gente visa a performance dos nossos clientes, resultado dentro do que eles buscam e procuram. E é isso que faz dar certo, porque a gente tem esse cuidado, esse preço, a gente cuida de cada cliente com muito cuidado. Nas redes sociais, os números comprovam a solidez da marca. Em junho, o alcance do ND+, no Facebook, aumentou 42% em relação a fevereiro. No Instagram, o crescimento foi de 320%. São mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Com o crescimento constante que o grupo conseguiu nessas redes regionais, você tem uma capacidade de alcance muito grande e que você, óbvio, trabalha cada página regional com as suas características locais, mas você acrescenta ali também uma pitada daqueles assuntos fortes, interessantes, que você vê que as pessoas estão muito interessadas na internet. Inovação e integração estão no DNA do ND+, impresso, digital e televisão, integrados na informação e na prestação de serviço. Agora a gente vai colocar no nosso portal as imagens desse cãozinho e também as informações. Na NDTV, o giro ND+, faz uma ponte entre a televisão e o portal. Santa Catarina vai receber um novo lote de vacinas da Janssen, quase 30 mil doses para reforço, atualizações no portal. Essa integração, né, trazendo um pouco de cada região do estado em tempo real, com a integração com a TV também, com as redes sociais, ajuda a gente a trazer em tempo real, né? As informações são relevantes para o leitor catarinense. Destaque em grandes coberturas e projetos especiais. O segredo que a gente vem adotando todo dia, que na verdade não é um segredo para ninguém, né, é o trabalho da redação, técnicas de escrita bem feita, com o suporte tecnológico de negócios, que chegaram, fazem com que o ND+, seja um líder de audiência dentro de Santa Catarina e um líder de audiência entre os veículos que atuam no estado. Então, de fato, hoje é um dia que a gente tem que celebrar, mas também lembrar da nossa responsabilidade com a comunidade, com quem quer acessar conteúdo de qualidade. Números incontestáveis, alcance muito além da tela e relevância agora também reconhecida pelo top de marketing e vendas da DVB. O portal ND+, é vencedor na categoria comunicação. O projeto do ND+, ele tem apenas dois anos e meio de duração. Nesse tempo a gente construiu processos, a gente montou as equipes, a gente testou muita estratégia, aprendeu, errou, e aí chegamos finalmente, depois de muito desafio, no modelo que a gente tem hoje. O portal ND+, líder absoluto de audiência, líder também em faturamento de mercado. E agora, com esse prêmio da DVB, simboliza todo esse sucesso do projeto e nos deixa muito enaltecidos. Genuinamente catarinense. O ND+, é Santa Catarina no mundo digital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho